Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí jovens, é quem fala? É o TioSan e hoje nós estamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG dessa série de vídeos com promoções da Playground Games. Basta você olhar no link na descrição desse vídeo. Hoje você vai conseguir comprar a coleção Alola. A essa versão roxinha aqui, ó, que é a da Lunala, tá bom? Com 50% de desconto no site da Playground Games. Ela vem com 3 cartas promos. Nesse momento eu subo a caixa, fica assim na frente da minha webcam e você não me enxerga. Por quê? Porque é muito grande e eu simplesmente na minha área de trabalho aqui eu não consigo mostrar tudo para vocês. Mas é um baita de um presentão. É um desses produtos premium gigante. Eu gosto muito deles porque eles vêm com miniatura. Então aqui vem tudo completo, cara. Aqui você tem miniatura. É uma coisa massa de colecionar. Você tem duas cartas promos muito bonitas, que é de inicial. Isso vai ser para sempre clássico, entendeu? Independente de uma geração ser fracassada e tudo mais de Pokémon, os iniciais vão sempre ser uma coisa muito legal. Então estão aqui também já. E temos boosters. Temos a carta Jumbo, para quem gosta de colecionar a carta Jumbo. O que é a carta Jumbo? Aquela carta mais gigante. Então essa box aqui, coleção Alola, eu acho que ela é uma coisa muito legal, tá? E é um bom presente aí para você dar, quem sabe, para o seu namorado, para a namorada, alguma coisa. É uma box especial. É um presentinho meio grande. Eu sei que esse tamanho do produto em si é muito importante para a criançada. Então às vezes você chegar com uma coisa dessa lá, com embalada como presente. Pode ser que seja uma coisa muito legal. Eu dei uma porrada agora na câmera, vocês devem ter visto, para deslacrar isso daqui. Vamos lá. Vamos tirando. Bom, eu vou conseguir mostrar tudo para vocês desse produto. Eu só não consigo mostrar. Vamos lá, estou tirando aqui. Eu não consigo mostrar de uma vez. Eu tenho que meio que ir parcelando, sabe? Porque, olha só, agora aqui que a gente consegue vender tudo no plástico. Tipo, as coisas dão para tirar daqui, mas não é muito fácil, entendeu? Tipo, realmente ele tem muita coisa espaçosa. O conteúdo dentro é um pouco mais singelo. Vamos lá, vamos começar. A gente tem aqui cinco boosters que vêm nessa coleção. Todos eles de Sol e Lua. Nós temos a carta Jumbo da Lunala. Nós temos a miniatura da Lunala. E nós temos as cartas promos dos iniciais. Ah, Tio Sen, é assim que você faz unboxing? É claro que não. É isso daqui. A gente vai comentar tudo detalhadamente. Bom, esse pauzinho aqui que quase que eu perdi, ó. Esse pauzinho é o que vai segurar a Lunala. Já vou mostrar ela primeiro porque ela tem aqui... Esse furinho atrás. Então a gente vem aqui e encaixa nela. Tio Sen, você é ruim de buraco, hein? Rapaz. Sei não, hein? Olha só a nossa Lunala. Tá aqui a miniatura da Lunala. A base dela, para ela ficar em pé. Muito, muito, muito lindo. Não adianta, cara. Eu acho essas miniaturas muito lindas. Sou fãzão de todas elas. Fico chateado de faltar algumas para mim. Faltam umas quatro para eu ter todas. Por mim, eu tinha todas mesmo. Tá aí a Lunala. Ela fica aqui na base. Vou deixá-la aqui em pé para vocês irem. Entendeu? Ela vai decorar aí o seu quarto que você precisar. A diferença da box da Lunala para o Sol Galil é basicamente isso daqui, nas promos. Esta box da Lunala, particularmente, vem duas promos. Porque o item que vem nela é holográfico. Ele, assim, só holográfico, só vem nessa box. Porém, ele é da numeração da box, da coleção. Já o Poplio, ele vem com arte exclusiva, é uma carta promo, também só vem nesse produto. Mas ele vem aqui, ó. Promo, só e lua, 03. E temos também o Rollet, que é a promo de só e lua, número 1. Tá aqui, ele holográfico, tá aqui. Promo número 1. Então, basicamente, é isso. Você consegue ter essas duas promos aqui para começar a sua coleção de promo. É sempre uma coisa que vale muito a pena. Essas cartas, geralmente, não são baratas, tá? Ela gira em torno de 10, 15, dependendo da situação, até 20 reais. Então, já começa a dar uma valorizada aí na sua box. E como você vai pagar ela com 50% de desconto, você vai ver que, no fim das contas, vai ser uma oportunidade excelente. Você não vai querer perder essa oportunidade. A miniatura também tem um valor comercial bem legal, tá? Geralmente, entre 20 e 30 reais aí, você não consegue comprar uma miniatura dessa por menos, do TCG. Isso hoje. Que a Playground tem isso daqui em estoque e tudo mais. Mais pra frente, quando nada disso existir, aí com certeza tudo vai ser valorizado, né? Temos aqui a carta Jumbo da Lunala. Grandona, foiozão. Nessa carta faltam as informações como vida, se ela é estágio 2, o custo dos ataques, o custo do GX dela. Porque na época que saiu essa box, as cartas não tinham saído oficialmente. Esse produto lá nos Estados Unidos, ele não veio com boosters de Sol e Lua. Ele veio com boosters de outras coleções, entendeu? Então, aqui na época, era quando eles tinham dado apenas spoilers pra nós, do novo tipo, né? Que agora existem Pokémon GX. E aí, ele não tinha o custo de energia, não tinha nada. Eles só deram pra nós efeitos, mostrando que esses Pokémons teriam realmente... O GX seria um efeito absurdo, uma coisa mais forte e tudo mais. E que eles fariam outros ataques aí e as coisas do tipo. Então, por isso que a carta Jumbo dela fica aí. É uma história, né? Pra você pegar. Se um dia você pegar as cartas Jumbo e for mostrar a sua coleção, você pega e pode contar essa historinha que eu acabei de contar. Vamos agora pro que vai mudar do meu produto pro seu. Até agora é tudo igual. Mas esses cinco boosters aqui vão diferenciar. Essa é a parte randômica do produto. Na minha box do Sogalil não veio nada. Então, aqui vai ter mais código pra vocês. Preparem. Que código, tio Sam? Não teve código nenhum até agora, é verdade. Tá aqui o código pra vocês da box. Coleção Alola Lua. Tá bom? Então, já pega aí esse código. Coloca em HD. Oferecimento da Playground Games. E vamos agora pros boosters. Todos os códigos dos boosters também vão ser pra vocês, tá? Então, já prepara aí sua conta no online. E vamos vendo aí. Coloca o vídeo em HD. Pra você não perder nada. Começamos com o Cabrawler. Temos o Drowze. Um Furo. Um Professor Nogueira. Temos um Golbat. E um Wish Washi Reverse Olo. Um código pra vocês de Soilua. Vamos aqui agora para o booster do Incineroar. Inclusive tem um item. Um item aqui no fundo, né? Vocês não viram não de easter egg. Mas ele tá ali, ó. No fundo do Zarkrai. Tá ali só observando. Ele tá com... Tá tímido. Tá tímido, ele tem. Temos aqui um Spearroll. Temos um Psyduck. Um Eevee do bom. Esse Eevee é muito bom. Temos o Pelipper. Um Repelente. Um Sundial Reverse Olo. Ok. E mais um código pra vocês. Tá difícil, hein? Tá difícil. Esses boosters aqui. Desses aqui do meu. Se o meu vier ruim, cara. É mais uma chance. Como é randômico, né? Tipo, os boosters que vêm com ultra rara estão em algum lugar. Se não estão no meu produto, tem mais chance de estar no seu. Temos aqui um PicPack. Um Meow de Alola. Um Sundial. Um Corsola. Um Hariyama. E uma energia água básica. Mais um código pra vocês. Tô meio perdido aqui. Vamos lá. Vamos pro booster agora da Lunala. Tá acabando, hein? Nosso penúltimo booster aqui. Cinco boosters por box. Dessa, vem. E o booster daqui já é com preço a mais, né? Já deu uma subida aí no preço dele tabelado. Porque ele vem com uma carta a mais. Então... E agora tem chance de vir Reverse Olo e tudo mais. Então os cinco boosters daqui já tem um bom valor comercial também. Meow de Alola, Sundial. A gente tirou essa sequência várias vezes, hein? Será que elas sempre vêm juntas? Essas duas cartas noturnas? Mais um Cabrawler. Uma Lilia. Mais um Hariyama como rara. E uma energia metálica. A nossa última chance de ultra rara vai ficar pro último booster do senhor. Desse do ai. Vamos lá. Acredito. Eu acredito. Já começou bem. Começou com o Eevee da habilidade. Por que que esse Eevee é bom, Chilson? Porque quando você liga uma energia básica nele, você busca a evolução dele no deck e já liga sobre ele. Você já pode fazer ele no turno 1. Ele já evolui rapidamente. Temos um Pick Pack. Um Meow de Alola. Um Corsola. E tiramos como raro um Incineroar e uma energia de luta. Um Incineroar, o mesmo que vem no deck inicial. Só que aqui ele não vem holográfico. Mais um código pra vocês. E bom, foi isso o nosso unboxing da coleção Alola da versão da Lunala. Não esqueça, hein. Primeiro link na descrição desse vídeo. Hoje, na Playground Games, esse produto tá com 50% de desconto. Então aproveita lá pra você começar a sua coleção de promos da Soy Lua. Quem sabe, hein. Porque nessas produtos aqui da coleção Alola, são onde vem a Soy Lua 1, 2 e 3. São as três primeiras promos dessa coleção. Então, pode ser uma coisa muito legal desse bloco nosso, novo, né, de Soy Lua e tudo mais. Bom, galera, tá aí a Jumbo. Tá aqui a miniatura. São as duas coisas mais legais que eu acho que vem aqui dentro desse... Não a Jumbo, as cartas promos. As cartas promos e a miniatura. São as coisas que eu acho mais legal aqui desse produto. Eu acho que ele vale a pena por isso. Se você ainda não comprou ele porque tava um pouco difícil, o preço dele tava muito alto, não perca essa oportunidade, tá bom? Espero que vocês consigam aproveitar. Muito obrigado aí, Playground Games, por essa oportunidade. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia, estejam passando por um ótimo dia, tenham gostado disso e tenham gostado desse vídeo. Se você tá vendo em outro momento, me desculpa, provavelmente o desconto já passou. Mas muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Mesmo assim, deixa o like aí pra ajudar, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Yeah, you all wanna be around By a champion, a champion This is me, I'm still on it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion, a champion When I hear him come like my fuse and then ba-bum Let us see you later, I'm about to blow this You all wanna be loved You all wanna be loved